Camisinha usada por um caramulho, agora é hora do controle sujo. Eeeeeeeey! Eu não sei porque a gente tá falando isso. Terceira falha, é porque tem que começar feliz pra dar a impressão de que a gente... Ai gente, eu ia falar a gente somos. Ah é, pois é, eu percebi. Uma falha no engano aí. Uma falha no engano. A gente é feliz cara. Calma aí, calma aí. Deixa jogar cara, deixa jogar. Eu não lembro mais dessa fase. Eu também não. Acho que quando eu era criança, eu só chegava até a segunda. Vamos vir pra cá. Eu nem vi que tinha espaço pra cá. Tá, eu fiz alguma coisa. Ah! Ah, é só pisar. É tempo. Ele fica só perseguindo. Aê, boa. Ele morre. Tem que pisar nesse aqui também. Aê, ó. Tem que pisar naquilo lá. Vai. Vai lá. Muito esperto você. Não deu. Muito esperto. Ah, da vela. Ah, é verdade. Agora eu lembro. Aí tem que baixar a vela. Essa fase é muito chata. Peraí, peraí. Tem que estar perto de você. Aí. Vem. Acho que é pra cá. É boa. Tem uma pá aqui, cara. Ah, tu vai cavar. Tu não vai cavar, cara. Não tem lugar pra cavar. Tu não cavou. Algum lugar vai ter, né, cara? Você tem uma pá. Vamos lá. Olha aí, ó. Ah, e você pega a vida de novo. Eu tô com uma. Tem duas pá. É só ir reto pra cima. Eu acho que vai ser obrigado a cavar. Eu acho. Aí, ó. Falei que tem que cavar. Meu Deus. Olha o meu sonho aqui, velho. Cara, vamos cantar. Tem que achar uma música. Música de cavar. Música de cavar? Uma música de cavar. De cavar. Eu tô pensando na brincadeira da tomada do molejão, tá ligado? Nossa, essa não foi essa. Tô ficando atoladinho. Não. Não, não. Nossa, que horror. A cavadinha é do louco abril. O Bruno, ele... Ele tomava, no caso, as cavadinhas. Ele enterrou. Meu Deus. É piada. Ah, é piada boa! Quando o louco abril jogava no Botafogo. Que o louco abril dava cavadinha e o Bruno enterrava. Os cachorros e tal. Não. Não tinha os cachorros. Até que os cachorros não fizeram nada. Não sei. Vai culpar os cachorros? Eu culpo quem eu quiser, cara. Imagina, se você é um cachorro e tem uma pessoa esquartejada na sua frente. Um monte de carne. Você não vai comer? Não vai comer. Não. Claro que vai. Eu sou um cachorro consciente. Ah, é? Vai falar mal agora. O Pateta, se a gente matasse os negócios que ficassem uns pedaços de carne, ele ia comer. Não ia. Ia. O Pateta, no desenho, ele come comida normal. Eu nunca vi ele comendo no desenho. Já vi. Já? Inclusive, no filme, ele come. O que ele come? Ah, ele pediu demais, né? No filme do X-Men. Gente. Do X-Men. Do X-Men. Salta raio e tal. Se o Pateta fosse o X-Men, qual seria o poder dele? Cara, muito boa pergunta. Se o Pateta fosse o X-Men. Qual seria o poder dele? Cara, o Pateta... Poder da mongolista. É. Tipo, a língua dele ia ser grande. Isso é uma parada bem escrota. Sim, tá ligado? Isso aí é o filme pornô do Pateta. Não, aí é coisa contigo, cara. Tu fica vendo os teus... Vai, isso é rápido. ...teus hentai aí. Vai. Vem na escadinha. Isso aí. Me teleporta. Pô, tá ligado? Que todos aqueles se mexem, né? Infelizmente. Na verdade, não são todos. É um ou outro. Aí, ó. Já foi. Quando eles abaixam, dá pra destruir. Ah... Isso aqui, ó... Ó, tem uma... Caraca. Não. Isso eu não tinha visto nunca na minha vida. Sério? Eu acho que não. Cara, tinha um negócio na parede. Eu não vi, eu não vi. Calma. Babaca. Você é burro. Tem que pegar o bagulho lá, Otton. Você queria jogar em mim? Aí, agora a gente tem que matar os negócios. Vem. Ah! Thriller! O que tem a ver Thriller? É, ele veio... Tem um zumbi... Tem um zumbi. Ah! Viu? Um pra cada um, tá? Só que você vai igual. Você tá com sete vidas, eu tô com cinco. É só pra isso. É só vida extra aqui. Holy shit. Holy shit. Holy fucking shit. Joga, joga. Estou a jogar. Isso. Vai lá, garoto. Tá, deixa eu pegar o Beater Knight ali de novo. Que é? Que você chama de pá. Não, não, não. Fica, cara. Acabou bem? Tá. Ah, a gente já acabou, né? Já. Eita, porra. Tá sendo falado pra caralho pra mim Vai, joga Pouco teamwork aqui Já vou ficar aqui Isso Foi fácil Muito complicado Eu ponho se eu quiser Vai, eu vou tocar o sino Tu fica ligado Só mata o mundo aí Vou pegar outro aqui Mas dobeu pra caralho Perde uma vida quando eu caio, né Lógico Presta atenção quando ele cai Olha o olho O olho cai depois, tá ligado Ai, esqueci que eu toco sem nada Pra matar ele, tá ligado Vem, amigo Ah, tá Tu vai trazer ele pra onde? Traz ele pra cá Vai, passa Aí, ó Que isso A minha esperteza é outro nível Que isso, mole Isso é bull, cara Que loucura Eta, porra Eta, porra Eta, cuzão Eta, vai Eta, cuzão É, pra cá Aê Eta, cuzão Eu tô achando que eu tava ali embaixo Vamos, vamos, vamos Vamos Ai, errei o gordo Ajuda, ajuda Eta, fuzel Ajuda com o que? Ai, meu Deus Isso aí que eu passei Ah, tem que pegar outra chave aqui Ah, pera lá Muita calma, ladrão Aê Toma E agora eu não lembro o tempo que começou, mas tá valendo Danado, vamos Ih, rapaz É meu Vai, sobe Não, não adianta nada Assim Sobe Sobe Eta Eta Nope Open Open Vai Caralho, inglês na veia É a chave Eu pensei que era Nope Help Blocks Toma E aí Será que tem uma ordem? Ah, tem Vai, aquele lá primeiro Aquele lá primeiro Isso Você é primeiro Foi Vai, vai esse aí? Não Não Então vai Vai rápido Calma, feio Tem um cara me perseguindo Vai Abriu Vai, entra lá Viu como é bom ser rápido? Isso Fala mal da minha rapidez Fala mal da sua rapidez Da minha agilidade Calma aí Ó, meu Deus Vai Daí está nele Isso Ah, valeu Não deu, você tava na frente Toma Mais na frente Dá um teclado aqui Cara, é impossível que os animadores não tenham pensado no que eu tô pensando quando eles fizeram essa arma Cara, lógico que eles pensaram Porque, tipo, hoje Dá só pra ele atirar, tipo, em pé Mas olha o que ele faz Não dá pra mostrar Tá, eu peguei mais uma Olha lá Olha lá Entendeu? Olha o Max Vamos lá Os caras devem estar rindo Olha o Max Olha o Max É tipo o Max perdendo a virgindade ali, tá ligado? É, que ele é novinho ainda Ele tá no começo Ele tá aprendendo Ele é forte Ele quer meter forte Tem que meter o Birnight ali Pra pegar o trechado Vamos Ah, tá, entendi Entendeu? Vai Opa, errou Vai, peraí, peraí Tô calmo Quero os barril Deve ter coisa no barril Nunca aprendeu isso no jogo? Tinha um barril ali Ah, meu Deus do céu, né? E agora? Tem duas vidas Tem vida pra caralho Pega a vela aí Porra, esse de vela? Você vai ficar de vela Putz Toma ali Ih, ih Fudeu? Ih, Malu Tem que voltar E onde é que tem outra agora? Lá no... Ah, não, é aqui antes Aqui antes? É Só que eu vou ficar sem a vela Tá, pega Tem mais uma vela lá Vou ficar com a vela direto Toma Você vê, cara Esses jogos é... O puzzle desse... O nível de puzzle desse jogo É muito superior a muitos puzzles atuais Com certeza Toma Tira nele, pô Ah, é Tonto Vai, derruba ele Isso dá uma pintada Eita, Max Aproveita todo esse libido aí Esses hormônios Tá, cara Ele tem que vir pra cá pra jogar ele Ou não, né? Ou não Fica lerdo Vamos lá Vamos lá Valeu, caralho Isso aí Acho que não precisava Vai Quase fui Quase fui Quase Quase, hein, mongoloide Aqui é caco de derivada, cara Suave Aqui é o quê? Caco de derivada Aí, cadê a chave? Seu bosta Calma aí Deixa eu abrir Eu achei melhor a vela Boa Vai Boa Você pode ter uns negros por aqui, né? Aí, não sei Até agora Só brancos não Ah Opa, brigadinho Esse jogo é foda Ah, eu não tenho nenhuma arma contra esses bichos, tá ligado? Vai, vai, vai Vai embora Vai que passei Eita, fudeu Vai, vai, vai. Matei. Vai, entra. Ae! Ah, que turma já, né? O chefão mais difícil do mundo. Mini boss mais complicado da face da terra. Como vocês podem ver, é um mini boss super difícil, tá? Muito difícil. Sim, eu tô me esforçando muito pra ganhar desse mini boss. E agora vai me dar KS aqui agora. Vai, trouxa. Ah, olha o que você fez, cara! Olha o que você fez! Valeu a pena, valeu a pena. Que corno! Eita, porra! Vai, eu só preciso de um hit. Ah, velho, eu só preciso de um hit pra atacar os caras, velho. Toma! Toma, pera aí, deixa eu pegar a vida. Calma. Calma, cara. Eita, fudeu. Vai que tem tempo, vai que tem tempo. Vem rápido, porra, você taca a chave, caraca! O que é Veloz e Furioso, rapaz? Veloz e Furioso. Ih, chefão! Ih, chefão! Ih, chefão! Ih, chefão! Ih, cuzão! Ih, caraca! Ah, isso é muito chato, velho! Neste capítulo feito de estrelas. Não, não, não. Eu vou te destruir com as minhas caixas. 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 Porra, é uma poesia, cara? É uma poesia, poeteiros. Ah, tem que parar. Tem que esperar cair. Tem que esperar. E só pode matar um com o dele mesmo, se não me engano. É uma parada assim, não é? Não. Não. Nada disso. Você é burro, cara. Porra, ele pulou, cara. É difícil isso aqui. Porra, ele pulou de novo. Isso aí. Não, tem que ser... Pô, o meu não foi ali. Ah! Foi sim. Não! Meu Deus, fodeu. Cara, tu tem... Ah, não. Tu tem zero pra você criar oito. Vamos? Tá, tem que esperar isso. Só que eu sou um idiota e não esperei. Toma. Espera, espera, espera. Eita! 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 No vermelhinho eu não... E eu morri. Fudeu. Tá sozinho. De novo. Tá sozinho. Beleza. Que legal que você tem tipo mil hits pra você matar ele. Que você dá menos dano. Puta, velho. Ai, caralho. E ainda erro. Beleza. Vai dar boa isso aqui. Vai dar ótimo. Ainda erro de novo. Melo, velho. Lindo. Puta que pariu. Para de pular, filho da puta. Eu vou pular, filho da puta. Expressão. Meu. Cuidado. O do azul ele quica mais, você tá vendo? Não, eu já percebi. Só que tipo, tá foda ainda, tá ligado? Vai. Parece as cartinhas do Twist Face do League of Legends, tá ligado? Ih, agora jogou a cabeça. Tem que suger a cabeça dele agora. Viu a palavrinha que deu na cabeça? O bagulho já ficou louco, filho. Vai, vai, Luiz. Tá, cara. Eu vou ficar aqui até 940. Aí, pelo menos morremos. Temos um chefão pra fazer. Temos um chefão pra fazer de novo. E a gente vai fazer no próximo episódio, porque já deu. Tempo pra caralho. Deu, né? Sim. Então, até o próximo episódio. A gente vai tentar matar caveiras. Isso. Tchau! 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 Tchau, tchau.